Faz o lançamento cumprido pelo lado direito, o Domingo de Maria pra trás! Olha o Cavani arriscando de longe, de fora da área. Faz aquele gesto ali com a mão direita, dizendo que não pegou bem na bola. É a característica do Cavani, Rafael. Bater de prima, né, quando a bola tá feição. Uma jogada que também é muito característica da equipe, né? Essa bola um pouco mais longa pra gerar a profundidade com o jogador de meio. Domingo de Maria pra perna esquerda. Rabiou, esperou, botou na área e o Cavani tá impedido. Aí não vale mais nada, Edson Cavani tava impedido nesse lançamento, na primeira chegada do toque de bola. Na troca de passes, essa é a característica. O toque de bola, a tabelinha aqui do Paris. O esquema dele bate sempre fechado, bate com o perigo, decidiu bater rasteirinho atrás, vem a batida no canto! O toque pra fora! Rabiou de cabeça, perdeu a chance pro Paris Saint-Germain depois da batida do Dani Alves. Jogada ensaiada do Paris Saint-Germain. E o Rabiou cabeceou pra fora. Carlos Eduardo Lino, como é que tá o Juna até agora, Lino? De domínio completo da equipe. Rabiou. De pé esquerdo bateu o rasteiro! Ainda sobra pro Cavani, apareceu pra afastar a zaga. É alguém com o estilo do Neymar mesmo, alguém que pata pra cima. O Dani Alves tenta fazer um cruzamento pro Cavani, dominou o Cavani, a bola correu ainda, ele bateu de pé esquerdo! Gol do Paris Saint-Germain! Edinson Cavani abrindo a contagem no primeiro tempo. Na primeira vez que ele dominou, ela escapuliu um pouquinho, mas ele conseguiu ajeitar pra fazer um para o Paris Saint-Germain. Zero para o Amian, no Parque dos Príncipes. Bela jogada da canhota pro Kurzawa. Tá em condição legal, tem o Cavani, fez o cruzamento, toque! Quase entra, ele pediu um desvio, um pênalti possível no desvio do Adenon. Vamos tentar entender se a jogada realmente desviou no braço do jogador, do Amian. Teve essa impressão, Lino? O lançamento na frente é pro Di Maria, ele tá em condição legal, bateu de primeira! Que jogador é o Di Maria! O Matinho ganhando de 1x0, olha só! Te lembro, eu tô curtindo a festa do pessoal que tá ali na frente. O cruzamento, ele tá chegando no cruzamento, olha a chegada por baixo! O toque pra trás, uma grande opção na subida pelo lado direito. Vamos ver o Cavani, bateu pra defesa do Gurtini! Há outras equipes pra tornar o campeonato francês divertido. A expectativa em torno dessa temporada é muito grande, não só pelo Neymar. Mas é bom lembrar que essa temporada... Esperou, fez o passe, Cavani entrou livre! Tocou no meio, vai pintar mais um... GOOOOOOOL! PASTORE! Uma jogada em velocidade pelo lado direito. Um lance sem egoísmo de Cavani. Tocou pro meio, pro segundo gol do PSG. Javier Pastore! Começa a subida com o Pastore, ele carrega, tem opção pro Cavani, olha o Cavani tentou dominar essa bola, ou talvez com uma ideia de encobrir ou de dar um balãozinho ali no goleiro, acabou perdendo a grande oportunidade de fazer o terceiro gol. Olha só, dessa vez foi o Pastore que fez o toque pelo alto. E aí, olha só... O que é o Flamengo... E aí, o Flamengo... uz, faz a-feira... E aí, olha só...